Ela perguntou como eu contava E porque que eu atrasei Eu lhe disse que eu não sei como eu contava Deve ser por isso mesmo que atrasei Então como tu estás E essa boca atrevida é o que faz Deixa eu ver esse body de trás Calcular a pressão em pascais E hoje eu quero esse teu corpo Nós em banhos de espumante e copos Nós viemos do poço Mas esperamos no top Todos loucos Algo sem fumo, inveja deles, batidores Nós dois contra todo o globo Que se afoda essa fama Ela não deu a no que eu te pus Sexo é claro, ninguém apaga a luz Minha Bernice, Leila Lopes E a tua pelo chocolate é tão doce Nosso love é um déjà vu Nosso love é um déjà vu Isso nosso love é um déjà vu Quer dizer que já vivemos isso Sim eu lembro, já vivemos Mas isso foi naqueles tempos Em que a gente não tinha garrafas Pra acompanhar a nossa transa Pra brindar na nossa casa Com uma filha, yeah Tudo mudou, nada o mesmo Porque o passado ficou no tempo E eu adoro essas posições Que parecem do camassuda Minha wife pesa, minha xiii Nunca muda E se tiveres que mudar É pra tirar-se essa bermuda Junta uma saia Mostra que a gente não tem. Nosso love é um déjà vu Uh 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 Nosso love é um déjà vu Uh 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 É um déjà vu, é um déjà vu Nosso love é um déjà vu É um déjà vu Nosso love é um déjà vu Nosso love é um déjà vu É um déjà vu Nosso love é um déjà vu É um déjà vu É um déjà vu Nosso love é um déjà vu É um déjà vu É um déjà vu Nosso love é um déjà vu 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 C'est un déjà vu C'est un déjà vu Obrigado.